Oi, minha gente linda do meu coração, como é que vocês estão? Tá tudo bem? Espero muito que sim, que o Senhor abençoe cada um de vocês que estão entrando nesse vídeo, que abençoe sua família e abençoe a nação, né minha gente? Bom gente, já botei tudo aqui e agora tá faltando os preços, né gente? Hoje vai ser o dia da live, gente. Meu coração tá tututu, tututu, tututu. E aqui foi os preços que eu comprei, certo? Que pena que eu não posso revelar, né? Mas eu vou botar o preço nas coisas, certo gente? Mas eu vou falar a vocês o preço que eu vou botar, certo? Já comprei aqui as sacolinhas, minha gente, porque... Cuidado com os clientes, né minha gente? Tá aqui as sacolinhas, deixa eu mostrar a vocês. Ó, vai ser rosinha, porque eu adoro rosa. Eu gosto de rosa e verde, gente, mas não tinha verde. A primeira que eu pedi foi verde. Pera aí minha gente, deixa eu agilizar esse babado aqui. Pronto. A primeira que eu pedi foi verde, mas não tinha verde. Mas eu pedi essa rolinha, certo? E comprei também um bichinho pra botar o preço. Pera aí essa cola. Um bichinho pra botar o preço. Vamos botar o preço nas coisas. Sim gente, eu já vendi também, né? Um bichinho aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Ele, ele tá custando sete reais. Ele limpa a pele, aquele bichinho que limpa a pele e esfolia também. O precinho tá maravilhoso. Ó, ele é uma buchinha, certo gente? Você bota o sabão líquido aqui, o sabonete líquido, certo? E você aperta assim e esfolia a pele. Nina, fica maravilhoso sua pele. Muito gostosinha. Então apenas sete reais. Né? Vamos botar o preço nele. Deixa eu botar a carinha dele aqui. Que a carinha dele é a mais bonitinha que tem. É aqui enquanto o povo é a chacarinha, meu Deus. Então eu vou adiantar o vídeo pra vocês. Que eu vou analisar aqui, quanto tá, esse e aquilo. Mas primeiro vamos empacotar aqui, né, minha gente? Ó. Primeiro. Primeiro de hoje, graças a Deus. Vamos empacotar aqui. Empacotadinho. E vou guardar aqui. Bom, gente. Pra live, como eu não conheço muita gente aqui, da minha cidade. Então eu não vou saber muito quem tá comprando. Entendeu? O que eu vou fazer? Eu vou cortar uns pedaços de papel. Quem pedir, aí eu anoto o nome. Né? E boto dentro da sacola. E boto o produto que a pessoa quer dentro da sacola. Vai ser desse jeito. Porque eu vou estar sozinha. Então, muitas pessoas que fazem live, né? Fazem com outras pessoas. Pra ir ajudando, pra ir colocando. Eu não. Vou fazer tudo só. Eu e Deus. Né? E não vou estar só. Vou estar com Jesus. Então bora lá, minha gente. Vou botar um precinho aqui, ó. E bora tentar esse vídeo. Tchau. 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 Pronto, minha gente. Já botei tudo. Chega anoiteceu, né? Ai, meu Deus. Mas tá tudo por preço. Eu vou almoxar a vocês, certo? Gente, vou almoxar aqui a vocês por alto o preço das coisas, certo? Batom de 5. Ó, a nossa queridinha aqui, a gila de 5. Lipintint de hoje. Já a gente começa. Ó, a nossa queridinha, nessa sexta de 15 reais. Base 9. Então, não perde essa live. E a gente está pronta para a live. Vamos já já começar. Gente, morta de cansada, mas terminei a live. Pedidinhos, graças a Deus, né? Ainda ficou muita coisa ainda para vender, ó. Muita de verdade, mas já fica para a próxima live, né? Porque quem não conseguiu entrar nessa, entra na próxima. É desse jeito. Tchau, minha gente. Pedidinhos. Saindo, ainda tem mais além da tem mais além, que eu estou em pacotão. Bom, apaixonada, né? Então, eu estou aqui ainda. Eu estou aqui. O que é isso?